Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui nesse bosque, para quem não me conhece, sou a Luzia Farias da cidade de Dracena, interior de São Paulo Vai deixando aí seu like, para fortalecer aqui o meu cantinho Gente, não era nesse bosque que eu ia filmar para vocês Era no outro bosque, mas tinha um trator trabalhando lá e estava uma barulheira e eu resolvi vir para esse daqui Esse tem apenas árvores, mas a passarinhada gosta de vir para cá e é tudo de bom Olha, já começou a cantar, está vendo? É muito cheio de pássaro aqui na minha região E aqui tem umas árvores imensas de grandes O Bentivi está para todo lado mesmo Acho que ele está nos quatro cantos do nosso país, tem esse pássaro Ele é bem alegre, ele canta muito Olha as imensas árvores Aqui também tem pé de frutíferas, igual tem aquele pé de manga ali Tem mais também Da próxima vez eu filmo o outro, que tem flores Aqui é mais árvores mesmo Aqui já é tempo de mangas maduras Mas percebo que essa daqui ainda está verde as mandinhas dela Todos os bairros aqui da minha cidade tem bosque Todos E é tão bom preservar a natureza, preservar as árvores Pessoal, está cheio de jatobás no chão Aqui tem um pé de jatobá Um não, tem vários pés de jatobá E tem muito jatobá no chão Aqui o imenso pé de jatobá Só de ouvir os pássaros cantar Gente, estou um pouco rouca, gente Mas Mas isso não me atrapalha não de fazer a filmagem aqui para vocês Forrar desse chão mesmo Quem conhece aí essa fruta? Essa fruta aqui, ninguém dá valor aqui não Ela é bom para fazer artesanato Vocês que fazem artesanato Isso aqui é uma beleza para fazer artesanato Pintar ela, colocar em vaso, fazer bichinhos Isso aqui é uma madeira, gente Isso daqui nem o pássaro consegue abrir Tem muitas Coisa boa aqui é ficar ouvindo os pássaros cantar Tem pé de eucalipto Aqui tem um pézinho de É Indaúba Conhecida por banana de macaco Os pássaros cantam Mas a gente não consegue ver eles Porque as folhas atrapalham Até que é bem grandinho Esse bosque aqui Mandando ali comigo Ali do lado tem uma chácara Ali tem um pézinho de caju Tem uns pés de manga plantado ali na frente Pequeno ainda As casas ficam do lado Vocês podem perceber Do outro lado da rua tem outro bosque Mais pequeno E é tudo de bom E é tudo de bom Esses motoqueiros andam na toda Gente Não sei pra que é isso Aí depois acontece esse acidente Aí ó Já era Eu vou mostrar pra vocês o tamanho dessa árvore aqui ó Eu vou bem devagarinho Eu vou bem devagarinho pra vocês verem Olha Olha a altura disso Não tem fim É alta hein O importante que tá tudo limpinho O povo cuida É os moradores mesmo que cuidam Tua Amém. Amém. Tudo casinha delas, isso daqui. Casinha das formigas. Olha pessoal, agora eu vou embora para casa. Passei aqui, registrei para vocês, agora eu estou indo para casa. Aqui é esse bosque que fica no bairro Palmeiras, aqui na cidade de Dracena, interior de São Paulo. Deixa eu ir embora agora. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Deixa aí o like pessoal. Para quem gostar, se inscreve aí e vamos que vamos. Beijos.